Aplausos A continuidade a esse evento Passamos agora a apresentação do coral da Escola de Música Sintonia Musical com a regência de Rafael Ortega O coral é formado pelos alunos de teclado, violão, órgão e canto Que estudam na Escola Sintonia Musical Boa noite a todos Dá uma alegria para nós na Escola de Música Sintonia Musical Estarem aqui nesta noite junto com a Eleninha Por acaso a Eleninha viu o meu trabalho e gostou E ela ligou para mim e pediu para que nós viesse Vamos fazer um trabalho aqui no coral Na simplicidade nós vamos Então eu espero que com a nossa simplicidade Vocês possam sentir a mensagem de cada música Nós vamos passar hoje aqui E essa música, a primeira música que nós vamos cantar É Amêxios para sempre Quem quiser cantar com a gente É Amêxios para sempre Amêxios para sempre Amêxios para sempre Amêxios дляל! Amêxios para sempre Amêxios para sempre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto